Esse merece bem um gozo pessoal, olha que estrogonofe lindo pessoal, olha, tá maravilhosa a receita, então vocês fiquem nesse vídeo que vocês não vão perder nada, cada minutinho de vocês aqui vai ser pra acrescentar a vocês, olha, a receita tá top demais, fiquem nesse vídeo e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa, eu sou o João Pedro e hoje eu tô muito feliz pessoal, por que que eu tô muito feliz? É estrogonofe, eba, estrogonofe é tudo e de bom, né amorente apaixonado por estrogonofe, vocês creem que vocês também são e se não são vão ficar com essa receita maravilhosa pessoal, então se vocês gostaram, que eu já mostrei um pouquinho pra vocês, olha pessoal, se inscreve nesse canal que vale muito a pena, deixa o nosso like se você quer que esse vídeo chegue em pessoas novas, também compartilha com os amigos pra chegar em pessoas novas também, e ativa o sininho pra receber todas as notificações, e também segue a gente em nossas redes sociais, arroba receita em casa oficial, agora sim, vamos com nossos ingredientes. Eu tenho 800 gramas de peito de frango, ele tá cortado assim em cubinhos, assim ó, eu gosto de cubinhos grandes, pra ele não queimar, não diminuir tanto, assim, fica um tamanho bem bom. Aqui eu tenho tempero do chefe, chimichurri, pápiga defumada, e uma colher de chá de sal, tudo são colheres de chá, mas esses temperos são a gosto, pode usar da sua preferência. Aqui eu tenho uma cebola bem picada, e duas colheres de chá de alho triturado, eu tenho um tomate inteiro, duas caixinhas de creme de leite, pimenta do reino também é a gosto, um sachê de molho de tomate, três colheres de sopa de mostarda, e três colheres de sopa de ketchup. Agora vamos pra nossa panela lá, né amor, fazer todo esse estrogonofe, que eu já tô com vontade de comer ele, amorzinho. Vamos lá, então tá. Colocar um belo fio de azeite, pessoal, pode ser óleo de soja também, coloca o peito de frango. E aí a gente já vai colocar nossos temperinhos pra ir temperando o frango. Aproveitar bem, que olha, aqui tá o sabor, pessoal. E agora é só ir mexendo bem aqui, que vai ficar uma delícia. Já fritou um pouco, agora a gente coloca a cebola e o alho. E mexe bem, dá mais uma douradinha na cebola e no alho, deixar a cebola murchar um pouquinho, e depois a gente vai colocar o tomate. Nossa pimentinha do reino, agora pra dar aquele sabor, né pessoal, é sempre bom uma pimentinha. Tirei a tampa, né, uma vez, eu triturei, triturei, por ver, tava com tampa, né. Não, não, essa vez eu tirei, tá louco. Pera, é bem espretinho, mano. Obrigado. O nosso tomate, pessoal. E agora vamos dar uma fritada nele aqui, aí mexendo aí, pode ser em fogo alto mesmo. Já tá bem soltinho a panela, ó, não gruda nada, olha, fica uma delícia, pessoal. Bom, agora a gente tá colocando a nossa mostarda aqui. Que delícia, né amor? Tá top, amor. Você dá vontade de comer assim. Dá vontade de comer assim, né. E ansiedade, né, meu Deus. Nós nem temos ansiedade nada, né amor? Ketchup, não, aqui a gente é ansioso mesmo, Deus livre. E o nosso molho é tomate. Agora a gente vai abafar essa panela aqui, pra ficar bem cozido, dá uma diminuída no molho. E vai ficar uma delícia, pessoal. Dá uma misturada primeiro aqui. Misturou bem. Agora a gente já vem com a nossa tampa. Tampou, agora a gente vai esperar diminuir o molho. E olha como é que tá esse molho, pessoal. Bem encorpado. Deixei assim, encolher bastante ele, pra ficar bem enxuto mesmo. Olha que lindo que tá, pessoal. Cozinhou bem o tomate. Tudo bem cozido. Agora a gente vem com o nosso toque final, né, pessoal. O creme de leite. Não, vai ficar uma delícia, pessoal. E vocês já preparem seu arroz branco e a batata palha aqui. Estrogonoca sem arroz branco e sem batata palha não existe, né, mano? Não, tem que ter, né, mano? Tem que ter, tem que ter. É a combinação perfeita. É, é útil com o agradável. E agora é só misturar essa maravilha. Deixar ferver mais um pouquinho aqui. E tá pronto. Não, olha só que visão, pessoal. Não, top demais. Não, não, tá louco. Que receita maravilhosa, hein? No finalzinho da semana, né, vocês? Olha, top das galáxias. E pro nosso também, né, mano? Pro nosso também, né? Eita, louco. Não, vocês vão ver o pratinho que eu vou montar aqui, né, mano? Isso aí, mano. Bem caprichado. Como sempre, né? Como sempre, né? Porque em mim, aquele pratinho assim, generoso, assim, bem pouquinho a comida. E tá pronto. Vamos comer essa delícia, pessoal. E tá pronto. E tá pronto. Bom, mano. Vem comigo, olha. Ai, Jesus, chega a dar uma assim, ó. Deixa eu me preparar mesmo, assim, olha. Tá uma delícia isso aqui. E o cheiro que tá aqui, mano? Não, não. Ah, tá um perfume nessa casa. A última receita do dia tinha que terminar com o pé direito, né, mano? É. Olha, top mesmo. Muito bom, pessoal. Não. Eu vou ter que comer o outro, né? Não, não pode, não pode. Ah, impossível, né, amor? Tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bacana para a palha, assim, mas não dá a bola. Normal. Ah. E delícia. Não. Top demais. Fácil na casa de vocês, né? E antes de eu encerrar o vídeo, né, pessoal? Até minha sogra fez minha receita. Até a sogra faz a receita da gente. E eu falando dela, ela é aqui do meu lado, né? Então eu vou mostrar nesse lado a foto da rapadura de abóbora que ela fez. Top das galáxias. Ou bonita mesmo. A minha ficou mais bonita, mas é minha sogra, né, normal. Mas pelo menos deu certo. Imagina se não desse, ela me matava. Ah, ela me matava, eu acho, pessoal. Não, ficou muito bonita. Mas como eu disse, a minha ficou muito mais bonita que a dela, né, pessoal? Olha, receita top também. Então muito obrigado pela presença. Que paciência de todos. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.